Estamos de volta aqui nos estúdios da ITV Brasil falando hoje sobre a depressão infanto-juvenil, que são as crianças e adolescentes. A nossa convidada é a psicóloga e minha amiga Carla Leite. Carla, falando então dos fatores de risco, quais são os principais fatores que podem deixar o adolescente mais vulnerável a algum tipo de problema? O principal fator é a depressão em um dos pais, isso é o principal. E também outros fatores é morar em áreas de risco, por exemplo, um lugar muito violento, que tem muito tirateio, um ambiente muito estressante, isso é um fator de risco também importante. As meninas, mais do que os meninos, então a mulher, é um fator de risco ser mulher nesse caso. E assim, pode ser considerado morte de um dos pais ou de um amigo muito próximo, um irmão, também são fatores de risco. Quais são os sintomas, os sinais mesmo de depressão nas crianças e adolescentes que os pais possam ficar atentos? Quem está assistindo a gente em casa agora, muitos pais, avós, você dar umas dicas, olha, isso já é um sinal, perceba tal situação. A principal diferença da depressão no adulto e na criança e no adolescente é a irritabilidade. Muitas vezes a depressão nessa faixa etária não vem em forma de tristeza, a pessoa diz que está triste. Muitas crianças nem têm condição cognitiva para dizer isso também. Então é a irritabilidade. O que é diferente de birra? A birra geralmente a criança faz mesmo. Em horas específicas, muitas vezes os pais já conhecem o que ele quer e que faz birra. A irritabilidade é diferente. E prestando atenção no tempo, que é esse tempo de duas semanas, perdurando a maioria dos dias, nessas duas semanas consecutivas. Na criança ela fica mais irritada. Coisas que não a irritava antes, a irrita. E também alguns hábitos que já estavam bem estabelecidos, ela começa a não praticar, por exemplo, escovar os dentes. Ela não tinha mais problema com isso. Aí começa a deixar de fazer algumas regras que já estavam bem estabelecidas, que ela já tinha aprendido, ela deixa de cumprir. Tá certo, muito bem. E chegou mais perguntas aqui para você, da Dijanira, do bairro Afonso Zupado. Grande abraço para você, Dijanira. Ela quer saber o seguinte, quando estamos com depressão, choramos muito. Ela quer saber se isso é normal na depressão. Sim, é um dos sintomas, o choro fácil. Uma coisa que às vezes você não choraria, às vezes só emocionaria, mas aí o deprimido ele chora. O choro fácil. E isso é indiferente de adulto, criança, adolescente. Qualquer pessoa. É, o choro fácil é um dos sintomas. Sim. A Rosana também ligou para a gente lá do Central Park. Um abraço para você também, Rosana. Ela quer saber se quem tem depressão se quer dormir toda hora. Então, a alteração do sono é um dos sintomas. Ele pode vir tanto uma pessoa que quer dormir muito, como uma pessoa que tem insônia. Insônia é mais comum, mas dormir toda hora também. Mas tem que ver a função desse sono. E não só um sintoma específico, né? Tem que ver os outros, o que está acontecendo para ser considerado depressão. Ok. A Diana, do Itatiba Parque, também ligou para a gente. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou ler a pergunta dela. Qualquer coisa que me falam e eu não gosto, eu choro. Isso pode ser um sintoma de que eu estou com depressão? Bom, tem que analisar o caso por inteiro, né? Se é só o choro, quando tem uma função específica, que é o caso dela, provavelmente não. Mas provavelmente tem que ser bem analisado. Tem que ver os outros sintomas que estão aparecendo. Só o choro, ou só o sono, ou só a memória, não pode ser considerado. É um conjunto de sinais e sintomas que dão o diagnóstico da depressão. É. Certo. E esses sintomas, nos meninos e nas meninas, são diferentes ou não? São. São diferentes. Crianças com menos de 5 anos, é mais comum os meninos deprimir. Quando vai chegando a adolescência, é mais comum as meninas. As meninas têm uma preocupação maior com o corpo, que leva a uma baixa autoestima. Elas relatam mais tristeza, mais vazio, mais angústia. Quando já tem essa condição de dizer sobre isso. Nos meninos, há mais em relação a problemas de conduta. Fuga das aulas, se envolve mais com brigas, fica mais agressivo. Então, há uma diferença, sim, sendo que as meninas deprimem mais do que os meninos. Sim. No caso das meninas, eu acho que a mídia tem uma parcelinha de culpa aí também. Porque a mídia impõe a beleza, a roupa que tem que ser usada, a maquiagem, seja lá o que for. Sim. E daí muitas pessoas acabam, os pais não têm condições de oferecer aquilo, amiguinha tem ou não tem. E a criança fica com uma baixa autoestima. Isso é uma verdade? Sim, é uma verdade. E assim, a gente pode ver que o transtorno, a depressão, é algo orgânico. Mas é claro que o ambiente influencia. Então, a cultura tem um papel fundamental, consequentes da cultura mídia. Com certeza. Bem, e agora a gente vai para mais um intervalo, rapidinho, e voltamos, continuando falando sobre a depressão das crianças e adolescentes. E dá tempo de você ligar aqui e fazer a sua pergunta. Quem liga para a TV sabe também que concorre ao sorteio aqui dos prêmios. Nós temos a camiseta da ITV Brasil, as três locações de filmes, lá da Itavideoclube também. Então, sai daí não, mas saúde, volta já. Então, vamos lá.